A festa é de arromba e o nosso encontro já está marcado. Prepare em si! IESP e Norte Hotéis apresentam Renato e seus BluTabs. Adilson Ramos. E uma viagem no tempo. Conto Areques. No Clube Carro Branco. Dia 10 de agosto. Mesas e ingressos. A Secretaria do Clube. De segunda a sexta. Das sete às vinte horas. Nos sábados das sete às dezessete. Informações. Trinta a trinta e um. Cinquenta e nove e quarenta e oito.